Olá, 2020 foi um ano de ganhos para o mercado PET no país, com crescimento estimado em 13,5% em relação a 2019, com um faturamento acima de 40 bilhões de reais, numa projeção do Instituto PET Brasil, com base nos números, até o terceiro trimestre do ano passado, cuja alta foi pelo comércio de alimentos para animais e produtos veterinários. É neste cenário que em 2020 chega ao mercado brasileiro uma linha exclusiva de produtos, e nós vamos conversar agora com o CEO dessa empresa, o Lucas Vilalva Lessa. Lucas, seja bem-vindo, me fala um pouquinho o que é essa empresa e por que vocês acreditaram que setembro de 2020 a gente estava aí no auge da pandemia, que era o momento de então se lançar no mercado. Então, obrigado, obrigado por me receber e boa tarde a todos. Bom, o momento, por incrível que pareça, a pandemia, ele trouxe uma série de oportunidades para a indústria PET. A indústria PET, dos anos 2015 a 2018, ela crescia por volta de 3% a 5% ao ano, o que já é acima do PIB. Mas no ano de 2019 para 2020, e especialmente em 2020, ela cresceu por volta de 13%, segundo o Instituto PET Brasil. E isso já era esperado pelas pessoas na indústria PET, pois as pessoas ficando mais tempo em casa, elas tendem a passar mais tempo com os seus PETs e entendem também as necessidades específicas do PET. No nosso caso, que é uma linha que traz a gourmetização para os PETs, assim quebrando a monotonia alimentar, que é comer a mesma comida todos os dias. Nós não imaginamos comer as mesmas coisas para o almoço e para o jantar. Imagina o PET ficar 5, 10 anos comendo a mesma coisa. Então, realmente foi um produto muito acertado nesse momento em que as pessoas estão cada vez mais tratando os seus PETs como filho, do que necessariamente até como PETs, né? Então, a formatação. Decidiram que era o momento, sim, mas vamos falar um pouquinho antes. Formatar esse negócio para, então, entender a necessidade desse público e aí lançar o negócio em 2020. Fala como foi esse processo anterior. Quando a gente começou a idealizar o produto, a empresa, primeiro identificamos um problema. Todos aqui da empresa, nós já estamos nessa área PET. Acho que quem tem menos tempo aqui deve ter 10 anos de área PET e pessoas que estão aqui há mais de 30 anos de área PET. Então, assim, são pessoas que já conhecem bastante dessa área, eu mesmo já estou nessa área PET há muito tempo. Então, a gente vê que existe essa mudança, né? Que nós chamamos de humanização. Não acontece no Brasil, é um processo que acontece no mundo inteiro, onde os PETs são cada vez mais filhos do que PET, assim por dizer. E isso inclui na parte de levar o PET a um banho e tosa que seja mais refinado, comprar uma caminha que custe 200, 300, tem caminha até de mil reais hoje no mercado, e coleira de 200, 300 reais. Então, assim, todo esse processo de humanização já está acontecendo. Mas na parte específica da alimentação ainda não existe. Então, a alimentação, ela evoluiu na parte nutricional, mas na parte de paladar, ela ficou estagnada nos últimos 30 anos. Tivemos a ideia, junto com o chefe Eric Jacquin, para trazer esse sabor, trazer esse paladar, trazer essa felicidade, que assim como nós, os PETs também têm paladar. E também são suas preferências de paladar. Tem PET que gosta de cenoura, tem PET que não gosta, tem PET que gosta de frango, tem PET que prefere carne. Então, nós achamos esse problema e já começamos a formatar essa solução, que é a Montpetit Cherie, como existe hoje. Claro que a gente não imaginava que a pandemia ia acontecer, né? Então, quando chegou no final de 2019, já estava praticamente pronta a empresa. Ninguém sabia se ia ser duas semanas ou dois anos de pandemia. Então, esperamos um tempo, quando vimos que o mercado ia ser propício, mesmo durante a pandemia, para a indústria PET, decidimos ir à frente e continuar essa empreitada que se provou agora a ser bastante acertada. Duas coisas, Hugo. Quando a gente fala em trazer o chefe Jacquin, como foi para ele? Como foi esse convite da empresa para ele trazer toda essa questão da gastronomia gourmetizada para o mundo PET? Eu não sei como foi essa tratativa, eu queria que você contasse para a gente. E uma outra questão. Nós, inclusive, fizemos aqui na TV Câmara, em outros programas, reportagens do quanto as pessoas estavam adotando animais nesse momento de home office, pandemia e tudo mais. Isso favoreceu também, de certa forma, o mercado PET? Sim, sem dúvida. Sobre a primeira questão, é uma questão bastante curiosa, né? Sobre o Jacquin, ele já faz parte do nosso núcleo de amigos há muito tempo. Muito antes de ser o... Já era o superchefe, isso nunca mudou. Mas logo depois que ele chegou no Brasil, na minha família, acabou conhecendo o chefe Jacquin. Então, nós já tínhamos esse elo com ele de amizade, muito antes de ele ir para a televisão. E uma história bem curiosa do chefe Jacquin é que ele é apaixonado por animais. Muitas pessoas acabam achando que ele só está botando a cara dele ali e tal. Sendo que, na verdade, não. Ele adora animais, inclusive ele tem gatos de adoção, tá? E quando ele foi, ganhou a primeira estrela Michelin, vamos chamar assim, né? Quando ele ainda era um chefe na França, ele era chefe de um restaurante. Ele não era o dono do restaurante. Esse restaurante, o dono tinha a incumbência de fazer a alimentação dos clientes, mas ele também tinha a incumbência de fazer a alimentação dos pets do dono do cliente. Então, antes de fazer a noite e começar, né? Quando está fazendo o mes em plaz, ele fazia a alimentação para os pets desse dono do restaurante. E isso fazia com que ele já tivesse essa ideia de fazer algo gostoso, algo gastronômico, algo divertido para os pets. Quando nós demos essa ideia para ele de, né? O ninho, a amizade que a gente já tinha com ele, com essa experiência passada dele. Então, ele ficou bastante contente, bastante satisfeito em ter essa empreitada. E a segunda parte da pergunta, né? Sobre a adoção, é um dado bastante interessante, nos deixa bastante felizes. Hoje a gente trabalha com, como eu falei, né? No STREPET, e a gente sempre teve um projeto de trabalhar com as ONGs também. E cada vez mais a gente vê as ONGs sendo melhores assessoradas, com mais poder de adotar os animais e, mais importante, além de acolher esses animais de rua, mas também achar um lar próprio para esses animais. Então, hoje, eu fico muito feliz de ir em um shopping de uma classe social mais alta e várias das pessoas, em vez de estar com um cachorro de raça, está com o nosso chamado vira-lata, né? O câncer raça definida. Usando ração de primeira qualidade, usando produtos de primeira qualidade, porque no final do dia, o amor é o mesmo, independente de ser raça ou ter raça. Com essa proposta lançada em 2020, o que a empresa já colheu até o momento? Bom, nós crescemos bastante, né? É um produto totalmente novo. Foi a primeira empresa no mundo a lançar um produto gastronômico com um chefe realmente de renome por trás. Então, nós já tivemos entrevistas com rádios, televisões, revistas de vários países, inclusive Japão, Estados Unidos, etc. E aqui no Brasil chama bastante a atenção das grandes lojas e das pequenas lojas também, porque, além de estar trazendo essa boa satisfação, quando nós pensamos em gastronomia, a primeira grande bandeira, na verdade, é a nutrição. Então, um produto gastronômico, ele não é só gostoso, ele também tem que ser bem nutricionalmente e com ingredientes de excelente qualidade. Então, com toda essa ideia por trás, nós conseguimos abrir distribuidores hoje em 16 estados do país e já estamos em todas as grandes redes do país. Então, assim, cresceu muito rápido, não é algo comum, muito pelo contrário, a indústria pet é notória por crescer de grão em grão. Então, a gente conseguiu isso, claro, com toda essa ideia, com toda essa inovação, que é o grande diferencial nosso, foi o que realmente nos ajudou a abrir todas essas portas. Você mencionou que grande parte da equipe já tem o know-how nesse mercado pet? Então, vocês têm uma outra empresa que já faz produtos pet? Ou não? Você foi trazendo esses colaboradores, cada um de uma empresa, para formar esse núcleo? Essa pergunta é bastante interessante. Quando a gente fez esse, nós criamos a Montpetit, os fundadores, eu e mais duas pessoas, nós todos já temos um background forte em uma grande multinacional da indústria pet no Brasil. Mas, além disso, nós também, eu já tive fábrica de ração e ainda tenho no Nordeste loja de ração. Então, assim, quando nós fomos pegando, fomos realmente um headhunting, assim, de pessoas que já conhecíamos da indústria, escolhidas a dedo, tanto pelo know-how, quanto também pela confiança, né? Então, assim, foi realmente muito bem pensado para entender todos os elos da cadeia, que essa parte é muito importante, né? Quando você trabalha com empresas de... O Iapocauxui, cada área, cada região tem uma peculiaridade. Essa aqui é o grande trunfo, mas também o grande desafio de trabalhar num país continental como o Brasil. No material que a sua assessoria nos enviou, fala que, inicialmente, vocês começaram no sul do país, em São Paulo, em Pernambuco. Já dá para mensurar os estados que a gente diz esse produto nesse estado, ele rende mais que no outro? Vocês já conseguiram essa mensuração? Olha, a gente rende super bem em todos os estados, então, realmente, eu tenho o que agradecer. O que eu diria é que, por exemplo, a nossa linha de tompeiros, né? Que é o nosso molho para cachorros, por exemplo, hoje ela vem em quatro tipos diferentes. Essas receitas, inclusive, feitas a quatro mãos. O Jacquin realmente fez a receita junto com a nossa veterinária, que é o salmon carbonara, o champignon com azeite estrofado, o creme de vegetais com hortelã, que é uma receita vegetariana, e o foie, né? Que é o fígado de frango, não de ganso, agridoce. O engraçado é que em diferentes regiões e estados do Brasil, um ou outro vende mais. Então, assim, embora todos estejam vendendo bem, muito bem, em crescentes, em geral, o pessoal de São Paulo prefere o creme de vegetais, que essa parte vegetariana, vegana, está crescendo bastante. No sul do país, o foie vende mais, e no nordeste, o salmão vende mais. Então, assim, acho que pela parte de peixe, pela parte de litorânea. Então, isso é uma coisa bem interessante que a gente reflete bem o que é o nosso país. A cultura do dono influencia no que come o cachorrinho. Sem dúvida. E essa é a humanização, que o pet é tratado como filho. Isso mesmo. Agora, quando a gente fala em esses resultados tão positivos que você menciona, Hugo, nesses meses, ainda o que há de vir para 2021? Legal. O ano de 2021 vai ser um ano de, sem dúvida, muitos desafios. Então, nós estamos já lançando novas linhas, aumentando a nossa quantidade de produtos para realmente bater bem no nosso conceito, que é a quebra da monotonia alimentar. Ou seja, eu acabei de falar desses quatro produtos que já temos. A ideia é que o pet experimente um, depois experimente outro e assim sempre fazendo novos lançamentos para o pet não voltar a ter essa monotonia alimentar. Fora isso, também estamos lançando uma linha de latas que substitui totalmente a ração seca. Hoje tem tutor que não quer dar mais ração seca e tem suas vantagens e suas desvantagens. Mas essa opção também nós estamos liberando para o tutor ter e assim alimentar o seu pet do melhor jeito possível. Crescimento. Você me falou sobre 16 estados hoje. Como funciona? São distribuidores? Hoje, quantos colaboradores vocês têm? Como esse negócio tem sido um negócio promissor? Perfeito. É importante lembrar, e essa é uma coisa que nós aprendemos e, claro, continuamos a aprender, é que cada estado, e mais do que só estado, às vezes uma empresa fala de pessoas. Então, existem estados que o distribuidor funciona melhor, existem estados que o representante funciona melhor, existem estados que a vinda direta funciona melhor. Então, assim, eu acho que o mais importante agora para os novos empreendedores ou empreendedores que queiram se atualizar e ver um que de sucesso como é a Montpetit Cherie, seria tentar entender o que funciona, tentar replicar, mas não necessariamente ficar tão preso a uma fórmula, assim por dizer. Tentar entender as pequenas variáveis, porque talvez pensar que, não, tem que ser distribuidor em estado A, B e C. Não necessariamente, ou um distribuidor não funciona, não quer dizer que distribuidor naquele estado não funcione. Então, essa seria a maior diferença que nós temos hoje, essa flexibilidade de, claro, entender o que aconteceu e tentar melhorar, sim, para o futuro. Ainda de acordo com a projeção do Instituto PET Brasil, até o ano de 2025, o mercado brasileiro pode expandir em 42,7%, ainda de acordo também com a consultoria da Euromonitor. Um mercado, então, que a Montpetit Cherie está preparado para também aproveitar esse crescimento. Sem dúvida nenhuma, a ideia é essa. Até porque grande parte desse crescimento, que o pessoal do Instituto PET Brasil, o IPB, fala, ele também se concentra na parte de ração prêmio e superprêmio, que é, literalmente, o nosso segmento, que é o superprêmio natural, uma ração sem conservante, uma ração com ingredientes de qualidade superior, que faz com que, a longo prazo, o PET tenha uma qualidade de vida melhor e menos propício a ter doenças. Então, quando esse crescimento acontecer, nós estamos aqui com todos os produtos já pensando, trazendo também novidades de fora, trazendo pessoas de fora, para realmente trazer o que há de melhor para o PET do brasileiro. Hugo, você falou de dois atores importantes nessa logística, que é o representante ou distribuidor. Quando vocês sentam, vocês que são aí, vocês, seus sócios, da direção da empresa, cada estratégia, ela é discutida entre vocês para esses dois atores ou eles que trazem a demanda e vocês adequam às estratégias? Como funciona? Eu diria que os dois jeitos acontecem. Normalmente, alguns estados mais importantes, eu não diria importantes, mas alguns estados com a quantidade de consumidores maiores, como São Paulo ou Rio de Janeiro, a gente precisa sempre estar focando e procurando pessoas que realmente se adequem muito bem ao nosso trabalho. Alguns estados que ainda estão em crescimento, como alguns estados do Norte ou Centro-Oeste, aí as pessoas vêm até nós, e, claro, nós vemos o que se encaixa melhor no nosso time. Agora, uma coisa que a gente... É uma mentalidade da empresa, uma mentalidade minha também, como empresário, é sempre ouvir a todos. Então, onde trabalhamos, é uma mesa grande, onde tem todo mundo praticamente, claro que não são devidos distanciamentos sociais, mas sempre ouvindo as ideias que vêm desde a pessoa que está ali entregando a ração até o CEO, todas as ideias são debatidas e todas as ideias são escutadas. E uma coisa que eu falo é que o CEO que acha que sabe de tudo é o primeiro CEO que não vai dar certo, porque é muita informação. Então, a gente tem que tomar decisões. O CEO vai tomar a decisão, mas ouvir todos os pontos é o que vai fazer essa decisão ficar mais fácil. O futuro da empresa. Você já falou de algum lançamento do aumento dessas linhas? Exato. Ainda em 2021, mas vocês fazem planos para longo prazo? Sim. Nós temos planos bem detalhados até 2025 de lançamentos, inclusive, dando um pouco spoiler aqui, mas inclusive produtos fora da linha de alimentação. É tudo ligado a essa ideia do pet humanizado, mas cresce muito esse mercado e o mercado externo também traz muitas novidades. Então, a gente quer trazer essas ideias novas para o mercado brasileiro. Além dessa parte dos tompeiros e as latas, alimentos naturais em lata que nós estamos trazendo, nós também estamos trazendo ainda esse ano um alimento semi-desidratado para aquele trutor que quer dar comida 100% natural, mas não quer dar comida congelada, pois a comida congelada fica muito cara e a difícil armazenagem, ela acaba sendo de difícil acesso para a grande maioria do público brasileiro. Então, essa também vai ser uma grande novidade aqui que a Mampetirri vai estar trazendo para o mercado. Perfeito, Hugo, agradeço a sua participação e deixo aqui o convite para que você volte daqui a um tempo contando aí o sucesso desse negócio e, claro, inspirando novos empreendedores. Eu agradeço, agradeço demais por essa oportunidade. A gente sabe que empreender no Brasil não é fácil, então, assim, sempre que os empreendedores podem trocar ideias, não ajuda só a gente, ajuda o país inteiro e essa, como bom brasileiro, é a ideia de todos nós aqui. E assim a gente encerra o primeiro bloco do Ser Empreendedor. Na sequência, vamos continuar falando sobre o mundo pet. Você não saia daí, porque a nossa intenção é inspirar você através do Ser Empreendedor. A gente volta já já. A gente está de volta com o Ser Empreendedor e continua falando sobre alimentação para pet, só que agora num outro contexto. A Camila é a nossa convidada que vai detalhar para a gente sobre um negócio que começou em 2015 que trata de alimentação e petiscos naturais para pets. Camila, a gente já falou, inclusive, no bloco anterior com outro empreendedor sobre o mercado que cresceu o ano passado 13,5%, tem uma perspectiva de até 2025 crescer 42,7% e a gente percebe que nesse contexto também tem os tutores que decidiram, de certa forma, dar alimentação natural para o seu pet. Quando vocês perceberam lá em 2015 que isso era um negócio e que poderia ter um nicho importante de mercado? Olá, pessoal. Bom, na verdade, foi algo que foi acontecendo. Primeiramente, não foi estudado vamos para o mercado pet porque ele está em crescimento, é algo que tem futuro. Não, aconteceu. A empresa hoje, a Bonevi, constitui três sócios, nós somos em três sócios e um dos nossos sócios, o Douglas, ele teve um problema com a pet dele, com a cachorrinha dele, que teve um problema muito sério de saúde. e através da alimentação natural a gente conseguiu reverter o quadro dela, trazendo muita melhoria e qualidade de vida. E assim surgiu a ideia do negócio. Eu adotei um pet naquela mesma época e aí a gente resolveu investir como negócio mesmo através do que a gente estava vivendo. E o mercado foi favorecendo a nossa escolha. Hoje a gente também tem bastante essa meta. Quando você fala da experiência do Douglas e da sua, vocês até então faziam o quê? Eram veterinários? São veterinários? Tinham outra profissão? Tinham outro negócio? Me conta um pouquinho lá atrás antes de decidir. Então, olha, esse vai ser então o nosso mercado. Nós somos publicitários. Inclusive, nos conhecemos na faculdade, tínhamos outros negócios completamente diferentes, não trabalhávamos juntos. e através da vivência, como eu falei, através dos nossos animais, a gente resolveu ir para esse mercado. Aconteceu dentro da nossa casa. A gente viu a dieta natural como uma possibilidade de qualidade de vida e aí a gente enxergou a possibilidade de um negócio e decidimos abrir a empresa. E como foi o início? 2015, foram os amigos? Você teve que consultar algum especialista? Me detalha. A gente tem um veterinário que é o nosso responsável técnico da empresa. Naquele momento, a gente começou com a história da Laila, que era a cachorra do Douglas, e ela teve o acesso de um veterinário que produzia uma dieta específica para ela e aí abriu os nossos olhos para essa possibilidade. No momento que a gente decidiu abrir a empresa, eu comecei a cozinhar a comida natural também para o meu cachorro. E aí a gente começou a estudar e ver que não é tão simples assim, não é dar comida, não é resto de comida, é uma coisa muito bem feita, muito calculada e precisa sim do auxílio de um veterinário, do auxílio de um responsável técnico, seja nutrólogo, seja zootecnista, mas é importante ter, junto com a profissão, com a nossa profissão, o acompanhamento desses profissionais que são específicos da área, já que nós não somos, que nós somos publicitados. Então, foi necessário muita pesquisa de mercado, muita pesquisa de como produzir, de como realizar o nosso trabalho e principalmente do auxílio desses outros profissionais da área veterinária, junto com a gente. E aí a gente começou a cozinhar a princípio em casa, vender para os amigos, vender para muita gente da família, conhecida, porque viu nos nossos cachorros a diferença que a alimentação traz para os animais. Então, o nosso público começou a surgir ao nosso redor, de quem já... Foi o boca a boca. Exatamente. Então, quem conhecia a gente, quem vivia a nossa rotina, quem via os nossos cachorros, falavam, nossa, eu quero também isso para o meu. E aí a gente viu aquela oportunidade, agarrou, e estamos aqui com a nossa empresa crescendo cada vez mais a cada ano. Quando vocês falam desse público que inicialmente era formado por uma rede que já era conhecida, qual foi a estratégia, então, que a empresa usou para, então, ser conhecida pelos outros? Foi mídia social? Foi propaganda? Quais foram, então, os mecanismos e a logística que vocês utilizaram para expandir o negócio? A gente começou com as mídias sociais, através de Instagram, Facebook, pedíamos sempre muita recomendação. Chegamos a entrar em contato com clínicas veterinárias, entregar panfleto, panfletagem em rua, panfletagem em clínicas. A gente tentou um pouco de tudo, na verdade, né? Mas hoje a gente vê que o que mais tem retorno mesmo é uma mídia mais assertiva em mídias sociais e comunicação dentro de algum local que a gente já tem um consumidor. Então, por exemplo, se você mora em um prédio, você compra comida natural para o seu cachorro, eu acho que fica mais fácil para a gente conectar com os outros moradores do prédio, também a respeito dessa qualidade de vida para os outros animais. Porque se uma pessoa já tem aquele conhecimento, já vive aquela experiência, provavelmente ela vai conversar com o vizinho, com o cachorro do vizinho na hora do passeio e vai conseguir levar o nosso produto para mais pessoas. Uma porção de ração, eu não sei se é esse o nome, ou da comida natural que a gente fala, como é o preço? Ela tem uma variação? variação? Ela tem uma média? Sim. A dieta natural, ela é popularmente conhecida como AN, alimentação natural, né? A porção, ela é diferente da ração seca, em questão de custo, tem variado muito e isso é até uma complicação hoje no cenário que nós estamos vivendo hoje, porque os insumos estão em alta a cada dia e a gente não consegue transmitir isso, né? Repassar isso para o nosso cliente agora, no momento que nós estamos vivendo. Mas sim, né? Normalmente a gente calcula o preço, o valor do nosso lucro e margem para poder criar esse valor. A média de preço do quilo da alimentação natural é uma média de 40 reais, pode variar de 35 a 50, mas a gente trabalha aí com a média de 40 reais o quilo. Porém, o que eu queria explicar é que essa quantidade, ela é servida de uma maneira completamente diferente da ração seca. Então, a gente tem que calcular o peso do animal, entender quais são as características dele, se é ativo, se não é, para poder formular a receita para ele e servir a porção diária que ele realmente precisa comer. Uma outra coisa também, armazenamento. O armazenamento, ele é complicado ou ele é fácil? Ele é bem simples. A dieta, ela é congelada, então ela dura bastante tempo. No mercado, ela fica há mais de um ano congelada, em boas condições. Serviu, a gente faz tudo em pacotes compactos, selados a vácuo. Então, fica bem compacto, você coloca no seu refrigerador e serve na hora de retirar um dia antes para descongelar e serve para o seu cachorro. Não tem dificuldade com armazenamento. A gente também distribui para o cliente, entrega, semanalmente, quinzenalmente, mensal, aí é escolher do cliente de acordo com o espaço que ele tem na casa. Se ele tem um freezer grande, pequeno. Então, é bem simples. Você mencionou que no início cozinhava em casa. Hoje ainda é uma cozinha caseira ou vocês tiveram que mudar totalmente? Não, já mudamos completamente. Inclusive, estamos num momento de reforma, montando mais uma cozinha mais ampla, com tudo de ponta. A gente está num ótimo momento, inclusive, mudando toda a nossa arquitetura. Nós começamos em casa, migramos para uma cozinha pequena, porém já mais profissional. E aí a gente foi mudando de cozinha em cozinha, sempre crescendo. É necessário ter um espaço adequado para esse tipo de produção, porque é tudo muito selecionado. Então, tem que pesar corretamente, tem que armazenar corretamente. E em casa a gente acaba dividindo, o que é a nossa comida, o que é a comida do cachorro. Vou deixar para fazer depois, porque estou com um pouco de preguiça agora. E não pode. É o nosso trabalho. A gente tem que entregar com qualidade o profissionalismo. Então, a gente tem um espaço dedicado para isso. E acaba sendo uma grande cozinha. Quando a gente fala nessa alimentação natural, muito do mercado de pet, em especial no que diz respeito às rações comuns, ele teve aí esse crescimento também alavancado pelo aumento de número de pessoas que hoje têm um pet em casa. Veio a pandemia, muitos ficaram em home office. Vocês também foram favorecidos por esse momento em que as pessoas passaram a ficar mais em casa ou não influenciou? Não influenciou muito. No meu ponto de vista, o fato de as pessoas estarem ficando com os cachorros mais tempo em casa sim trouxe uma visão do que é necessário para o seu cachorro, que às vezes você não via, porque você estava o dia inteiro na rua trabalhando. E agora você percebe que precisa trocar a caminha dele ou então até mesmo a alimentação. Eu achei que não impactou muito, porém teve sim aqueles clientes que chegaram e começaram a perceber. nossa, eu como tudo regrado, eu quero comer esse tipo de comida porque é menos calórico, enfim. E levou isso para o animal, porque é o nosso melhor amigo, né? Ele está aqui dentro de casa para muitos como filhos, os filhos de quatro patas, que a gente chama. Então é super coerente que você transmita para ele o máximo de conforto e qualidade. E aí veio a busca pela dieta natural. Porém, por conta da pandemia, não houve um crescimento tão grande. Eu, ao meu modo de ver, nessa área ainda. Mas tem crescido todo ano porque a gente percebe a conscientização das pessoas em relação à alimentação, de maneira geral. Primeiro com a gente, a gente vai transmitindo para os nossos animais e tudo que está ao nosso redor. É a humanização também com o seu pet, com o animal de estimação. A gente está falando aqui de alimentação para cães, mas gatos também servem esse tipo de alimentação ou não? Sim, gatos também servem. É um pouquinho mais complicado a adesão do gato por ele comer em várias horas do dia, né? O cachorro, você coloca a alimentação, ele já come, você consegue fracionar de acordo com a sua rotina. Se você ainda está trabalhando fora, não está fazendo home office, você coloca de manhã, coloca no final do dia ou na hora do almoço se você consegue retornar para casa. No caso do gato, eles costumam comer picadinho, né? Várias vezes ao dia, o porte deles é menor, a digestão é mais rápida, então você precisaria servir essa dieta com mais frequências. E isso acaba dificultando a adesão dos gatos, mas é possível, é uma dieta também super saudável para a vida deles e muda muito. Quando a gente fornece a alimentação natural para o gato, para o cão, para todos os bichos que a gente tem na nossa casa, a gente vê a qualidade fisicamente neles, né? A pelagem muda, o excesso de pelo diminui, a queda diminui, o dor de fezes diminui, você vê o brilho mesmo nos olhos dele, é muito bacana enxergar essa qualidade de vida entrando no animal. Camila, no início do negócio, quanto você fazia de alimento e quanto é hoje a produção? A gente começou produzindo cerca de 150 quilos, mais ou menos, né? Porque a gente também já teve um começo com os nossos animais, que entrava nessa conta e eu tenho porte grande, o meu sócio também tinha porte grande, eles comem mais do que os pequenos. hoje nós produzimos mais de uma tonelada e meia por mês. Então, teve um crescimento, assim, estrondante, tanto que quando a gente atingiu uma tonelada de comida mensal, a gente até comemorou, porque é muito cachorro saudável, né? E o futuro da empresa? O futuro da empresa, a gente vem trabalhando a cada dia, nós queremos conseguir atingir novas regiões, conseguir entregar em locais mais longos, mais afastados, porque como o nosso produto é congelado, a gente tem uma certa limitação na logística. Hoje vocês estão onde? Nós produzimos em Indaiatuba, a empresa é de Indaiatuba, mas nós atendemos toda a região metropolitana de Campinas e também São Paulo capital, com entrega toda semana na capital e no interior, de terça e quinta, duas vezes por semana, a gente consegue atender todo mundo com um estoque tranquilo para garantir aí a alimentação dos pés. Aí, o nosso desafio é crescer para novos estados, novas regiões e alcançando, né, a alimentação natural, a qualidade de vida para o máximo de cachorros possível. Você falou dessa questão da entrega, hoje a entrega é feita por vocês ou você terceiriza isso? Hoje nós fazemos a entrega, nós temos um motoboy próprio e uma logística parceira que vai para São Paulo. até porque isso tem que chegar congelado na casa do cliente. Exatamente, não pode ficar rodando o dia inteiro para depois ser entregue, é algo que é específico. Então, ela vai armazenada corretamente numa caixa térmica, na mochila térmica, para poder chegar o mais rápido possível para o nosso cliente não ter nenhuma perda. e a gente até tem estudado a questão de trabalhar com Uber Eats, com iFood, porque eles também estão entrando no ramo PET, de entregas PET, mas estamos estudando, ainda não temos nada concluído. Tá certo, então, a gente espera que você possa voltar aqui em uma outra oportunidade, contar como foi essa evolução. Para finalizar, eu só queria que você deixasse aí muitos tutores pensando, já que os cachorrinhos não podem saber nesse momento, mas sabores, isso, como que funciona, o que é levado em consideração quando é apresentado, por exemplo, um cardápio para esse cliente? Nós temos sabores variados, eu acho que isso é o que mais chama a atenção. Hoje, a gente trabalha com um cardápio de dieta manutenção, que ela pode ser servida para qualquer cachorro de jovem a adulto considerado saudável. Então, nós temos as dietas no sabor carne, frango, peixe e suíno. Nós também trabalhamos com outro cardápio já pré-fabricado de dietas gram-free, que é uma dieta livre de grãos, não possui arroz, ela é considerada para cachorros mais atletas, ou então até para aqueles mais seletivos, porque como ela acaba ficando um pouquinho mais molhadinha, uma receita mais molhadinha por não ter o grão, eles acabam gostando bastante. Então, aquele cachorro que está difícil de comer, normalmente dá super certo. Aí tem no sabor carne, frango e suíno, mas nós também trabalhamos com diadas personalizadas, que são para os cachorros que são atópicos, possuem alergias, ou alguma patologia que precisa de uma atenção mais específica. Então, a gente vai produzir de acordo com o que o veterinário recomendar, seguindo tudo que eles pedirem. Então, tem cachorro que precisa de baixo nível de carboidrato, a gente segue a receita que ele prescreveu. Tem cachorros que são renais, então a gente tem que mudar alguma coisa na formulação. Então, a gente vai seguir o que o veterinário prescreveu e faz, monta essa dieta personalizada também para o seu cachorro. Mas dentro do nosso cardápio a gente já tem essa variedade de sabor, não tem como engelar, está sempre trocando, variando, e eles gostam, viu? Sempre que a gente fala em mercado, a gente também fala em concorrência. O mercado de ração seca é algo que está aí há muito tempo. O mercado também de alimentação natural para pets, ele também tem essa questão da concorrência ou ainda não? Sim, tem. Está crescendo bastante esse mercado. A gente sempre encontra alguém que está começando, que tem muitas ideias legais, principalmente na questão dos petiscos, tem muita empresa de petisco natural acontecendo e aparecendo a todo dia. Então, existe sim a concorrência. Eu acho que a gente dribla essa concorrência através do nosso atendimento, através da qualidade dos nossos produtos e como a gente entrega e como a gente atende o cliente. Mas também existe uma pequena concorrência, a gente não pode deixar de falar da ração seca também, né? O costume que as pessoas já têm com a ração seca, a familiaridade que eles possuem, às vezes é um pouquinho difícil essa transição. Entender os benefícios e qualidade da dieta natural acaba, às vezes, dificultando e tornando a ração seca uma concorrente direta ainda para o nosso mercado. Mas é um segmento que veio para ficar? Com certeza. Tá certo. Então, Camila, obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço pelo convite e espero voltar aqui. E assim a gente encerra o Ser Empreendedor de hoje, lembrando que você pode participar mandando a sua sugestão para o WhatsApp da TV Câmara Campinas que é o 978293776. Você também pode acompanhar o nosso programa no YouTube da TV Câmara Campinas tanto esse quanto outros temas que nós trazemos aqui no Ser Empreendedor ou até mesmo outros programas que nós trazemos aqui em outras editorias. Confira as nossas páginas nas redes sociais e fique sempre com a TV Câmara Campinas e até um próximo Ser Empreendedor. e até um próximo Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto